Em um ano, a hospital passou 2.300 atendimentos para 8.700. Duplicou o número de médicos e agora recebe mais melhorias, não é isso? Olha, o mérito fundamental é de toda a equipe aqui, sobre a coordenação do Dr. Rui, o mérito é do Dr. Jorge Sola, dos responsáveis pela DIRIS daqui de Iléus e a equipe. Na verdade, a equipe sempre quis trabalhar mais e melhor pelo povo de Iléus e da região. Infelizmente, por tudo que a gente viu de abandono aqui, o governo anterior não tinha a menor sensibilidade para a área social, para a área de saúde e para a área de educação. Onde eu passo no estado inteiro é isso. Era abandono, era degradação, era descaso. Agora a gente tem tudo, não está nada ideal ainda, mas tudo muito melhor do que foi encontrado. Assinamos a compra do tomógrafo, agora é só a fabricação, duas ambulâncias novas, mais reformas, assim que a área administrativa for transferida. Nós vamos fazer a reforma da emergência também. Já contratamos, assinamos já o convênio para o serviço de neurocirurgia e, portanto, estamos fazendo mais. O Dr. Rui é um homem que tem profunda experiência e sabe agregar à equipe e, evidentemente, isso tem servido para que a equipe, inclusive, se sinta motivada com o apoio nosso do secretário. Repito, as coisas não estão na altura que a gente gostaria, mas em um ano e um mês, eu tenho certeza que Iléus reconhece que a cara do hospital, o número de atendimentos praticamente triplicou e, portanto, isso é sinal de um governo que quer governar para toda a Bahia, para todos nós, com prioridade para aqueles mais necessitados e nas áreas fundamentais que são saúde e educação. Legenda Adriana Zanotto